Por que um assalariado só ganha um salário? Porque ele ajuda só uma pessoa, ele ajuda o seu patrão. Por que o patrão ganha 3, 5, 10, 20, 100 mil reais? Por que o patrão, através da empresa dele, está ajudando centenas de pessoas? Por que os milionários ganham milhões e multimilhões de reais? Porque eles ajudam milhões e milhões de pessoas. E por que os bilionários são bilionários? Porque eles ajudam bilhões de pessoas. A exemplo da Amazon, o cara é bilionário, mas ele atende as pessoas praticamente no mundo inteiro. Então, como que você faz para ganhar melhor? Ajudando mais pessoas, resolvendo o problema de mais pessoas. Por isso que os empresários ganham melhor, porque eles ajudam a resolver o problema de mais pessoas. Se você quer ganhar melhor, dê um jeito de resolver problemas de mais pessoas. E a melhor forma de fazer isso é vendendo alguma coisa. Pode olhar que os empresários, eles normalmente estão vendendo algum produto ou serviço. Então, é imprescindível saber isso para poder aumentar o seu nível de prosperidade. Ajude mais pessoas e você ganhará mais. Ajude menos pessoas e ganhará menos. 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 A CIDADE NO BRASIL